Assista o programa Mercado e Consumo e fique por dentro das notícias mais importantes para o mercado de varejo, consumo, franquias, shopping centers e food service no Brasil e no mundo. Com análises dos maiores especialistas do setor, além de tendências e insights das lojas mais inovadoras e entrevistas exclusivas com grandes empresários brasileiros. Assista e anuncie no Mercado e Consumo na Record News. Legenda Adriana Zanotto